O que é o trailer? Não tem nada na mão, é a força do meu, é uma árvore de verdade, só que eu boto a mão aqui, para não morrer, só que de verdade, são muito mais educadas, mas teve uma que não foi nada, deu um tapa no ouvido aqui, eu fiquei dois dias, tem no make-off, ela deu no ouvido, eu falei, caraca maluca, é muito burra, é aqui ó, é assim né, vamos fazer uma demonstração? Vamos, meu bem, você quer vir dar um tapa nele, por favor? Pode vir, pode vir, isso, eu vou dar uma explicação, é assim ó, fica aqui assim, no caso, se você, você dá um tapa com essa mão, o cameraman estaria aqui, Se você tiver de anel, vira com a parte dura para dentro Aí o cameraman estaria ali, aí se fosse num filme, você daria no ar, dá no ar aqui perto, não, no outro, aí eu faria assim, mas aí como não tem muito aparato, então é de verdade aqui, não mais forte 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 Tudo bem? Como é seu nome? Perdão? Manuela Manuela, parabéns Manuela, você é mão nela, tá nele E ela foi uma, eu levei 40 tapas de umas 30 mulheres feitas, tem uma sequência que não mostrou Que eu levo 3 tapas assim, tum, tum, uma rodinha, tum, 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 e no final, tum, pra lá Bom, vamos, eu quero fechar o bloco ouvindo esse conjunto, tá? Banda sonômbro Mas depois no segundo bloco a gente troca, né? Vamos trocar dois, pra gente ouvir o Skylab, né? O cover É, a cover, banda filhote de Skylab E aqui o que você vai fazer? Vai cantar o que aqui? Bom, tem algumas palhinhas, eu preparei uma música, todas as músicas são minhas, são registradas Eu que escrevo o seu... Sim, tudo bem E eles falam Eu tenho segurança oficial, o Nenzinho E ele vai participar do filme em cena de tiro Se, 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 se ele concordar Ah, festim ou não? Tiro de festim ou não? É, é, festim Não, por exemplo Olha, Augusto Não, por exemplo, se eu tiver deitado aqui e a câmera, lá onde tá aquele rapaz sentado E eu tô deitado aqui e ele chegar e dar um tiro aqui De lá vai, se eu fizer assim com os piquete-chupe, vai aparecer queiminho Mas é festim? É festim É festim Cuidado com isso E o computador tem como fazer... Não, quando o festim eu fico tranquilo É só fazer assim, tum E o computador vai, pá Não muito perto, tá? Pra você não ficar surdo De uma... Não, de um ouvido Muito perto é perigoso Mesmo sendo festim E mesmo no corpo é perigoso Porque o festim tem uma tampa de cartolina Dura Dá um tiro muito perto Entra, pum Bom, mas vamos voltar aqui ao negócio Você quanto cobra cada DVD desses? O DVD eu cobro, pra quem for comprar, cinco reais Só? Só, porque se cobrar muito, eles não... Ninguém conta Mas a festa custa em torno de seiscentos Aí, como é que eu consigo esses seiscentos? Vendendo bebida dentro da festa pra pagar o som Olha, eu quero ver mais uma cena do seu filme Sim Aquele negócio de cortar o pescoço Você falou em catch-up É o cavalo É o cavalo Ele tenta me matar O cavalo é amigo de infância, não é não? O meu efeito especial foi tentar fazer Eu discutir comigo mesmo Eu fiquei duas madrugadas discutindo sozinho Aí eu pulava assim, trocava de roupa Sozinho, eu e a câmera A madrugada toda Foi o auge do meu efeito especial assim Que eu consegui E ele não ficou meio muito bom Mas foi o que eu... A gente tem aí, isso não Eu mandei num DVD Talvez não... Não, vamos ver Vamos ver o... O do ketchup Vai, Cante Olha aí Você vai demorar um pouco Termina logo de fazer esse café Passe minha camisa Antes de comer a conversa com você de novo Vai Esse é o irmão do mal Vai todo mundo apodrecer na cadeia E a sua missão Era ajudar o cavalo A matar Uma simples mulher Uma piranha Uma devassa E vocês não conseguiram Meu irmão apareceu E vocês também não conseguiram Era dois contra um E não conseguiram É, nessa eu já te roufei mesmo Nossa É isso que acontece quando se falha Eu falei que não podia falhar E eu não vou apodrecer na cadeia Por causa da burrice de vocês Não, tudo bem Eu sou uma pessoa de bem Eu sou incapaz de fazer Qualquer tipo de violência Acredito, cara Eu não acredito Aí é o cavalo de novo Eu mato ele de novo É outro personagem É outro É o cavalo Cavalo faz Olha aí Caraca O que está acontecendo com ele? Está morrendo? Não, não Ele está tendo um pesadelo Ele está materializando Os seus temores Tudo o que ele teve medo na vida Ele está no mundo com os senhores agora Pode falar? A história do clima é muito complexa Para o meu assalento Posso falar sério? Posso falar sério? Acho que você é ótimo ator Aquele que eu Estou falando a sério Ele fica Não, eu tento Você é ótimo ator E a primeira cena da morte do cavalo Está super bem feita Inclusive teve Uma coisa que às vezes não acontece Mesmo em filmes de grande orçamento Aquele exagero de sangue Só o fato de você passar a mão E ficar aquele sangue assim Eu achei ótimo Fora de mim E como ator Em todas as cenas Eu achei muito bom ator Obrigado Aquele é o meu irmão gêmeo do mal Tem o do bem Que a atriz gosta do do bem Mas é casada com o do mal São dois Sabe? Só que ela se apaixona por mim e do bem E aquele ali é o do mal O cavalo é muito bom ator Tirando aquela coisa Que ele deu de liquidificador No final Das duas mãozinhas Também Depois de tomar uma injeção daquelas Vamos ouvir um pouco do Skylab Vai, vamos lá